Então finalmente o Botafogo está classificado, virou a página 2023, estamos em 2024, agora o Botafogo enfim está na Libertadores, a maldição acabou, o Júnior Santos fez a diferença nessa classificação, jogou muita bola, fez 8 gols e foi o nome da classificação do Botafogo, fase de grupo da Libertadores. Então parabéns ao Botafogo e não se amedrontou diante de um Bragantino raçudo, valente e tinha um jogador que faz a diferença, que não se mostrou a menos e conseguiu fazer o gol, segurou até o final, mas Gatito fez a defesa da classificação. Parabéns Botafogo, o debate esportivo analisa o jogo e acham que agora é hora de pensar em moda de treinador, vamos ver daqui para frente o que vai ser a vida e a história do Botafogo. É isso aí, deixe seu like, seu joinha para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral, sem enrolações vamos ao vídeo, antes dos créditos deste vídeo ao ESPN Brasil, um abraço a todos, vamos para o vídeo. É um Botafogo que até foi a data ESPN olhar o posicionamento médio, um campo imenso, vazio até o ataque e o Botafogo defensivo, tá bom, isso é em função da vantagem. Como é que surge a expulsão do Damien Soares? O Botafogo adiantado. Naquilo que ele se preparou para não fazer, ele tem um jogador expulso, primeiro fato curioso. E o segundo é o Bragantino, posicionado defensivamente, ele que se entregou, que se lançou e toma um gol quando ele está posicionado. E só para registrar, foi falta no lance para mim, é um empurrão na cintura, desloca o jogador, então só quero registrar aqui, para mim o lance deveria ter sido invalidado. Muito bem. Mário Marra está com a gente, ele que está em Bragança Paulista também, acompanhou o jogo, claro, comentou o jogo aqui com a gente na ESPN e no Star Plus. Quero ouvir do Mário Marra. Primeiro, parabéns atrasado, o Mário Marra fez aniversário essa semana, né? Saúde, paz, felicidades para o nosso Mário Marra, bom ter você com a gente no Linha de Passos. Marrinha, eu quero saber o seguinte, hein, o que mudou do Botafogo do Thiago Nunes para o Botafogo do Fábio Matias, que hoje está classificado para a fase de grupos da Libertadores? Prazer, William, prazer estar com você, obrigado, valeu pela força, aos companheiros, aos fãs de esporte também. Eu acho que mudou especialmente o ambiente. No campo, o Botafogo faz lembrar a velocidade de jogo, especialmente a priorização do jogo pelo lado, que era algo que existia no Botafogo o vencedor da temporada passada. É um time que trabalha menos a bola, é um time que pensa em ser mais rápido e objetivo. Mas vem cá, William, o Fábio Matias não ia fazer uma grande revolução? De um dia pra noite ele sai, de um ano pro outro, ele sai de uma base do Red Bull Bragantino, ele assume o Botafogo, ele passa ao seu auxiliar, e o emprego daquele que era o chefe dele, do Thiago, é tirado, e ele assume o Botafogo. Ele ia fazer um jogo direto mesmo, porque a fatura chegou pra ele assim, paga hoje, e ele tinha que dar um jeito de pagar. Ele pagou. Os problemas do Botafogo não estão resolvidos, longe disso. Mas a principal questão, pra mim, que era a questão de ambiente, questão psicológica, tudo, essa também, obviamente, não está resolvida. Mas conviver com uma derrota hoje, seria conviver com a sombra, com a ameaça de que isso pudesse voltar a qualquer momento. Não volta mais. O Botafogo está na fase de grupos. Aquele problema acabou. Os outros, o Fábio Matias talvez tenha tempo e não estar classificado pras fases finais do Campeonato Carioca, vão ajudar. Porque ele vai ter mais tempo pra... Ok, gente, pagamos aquela conta, agora vamos organizar. Vamos trabalhar de forma diferente. Ter Luiz Henrique é uma baita de uma fatura bem paga. É um dinheiro extra ter Luiz Henrique pra resolver os seus jogos. Então, acho que com o passar do tempo, os problemas vão mudando, vão diminuindo. Em relação ao campo, também não gostei, de jeito nenhum. O jogo foi caracterizado pelo erro, mas o Botafogo precisava passar. O Botafogo passou. Aliás, os problemas vão aparecendo, não precisam ser solucionados, mas também algumas soluções aparecem, né, Jean? O que fez o Júnior Santos nesses quatro jogos, de novo, oito gols em quatro jogos. Dos gols do Botafogo nessa fase, nessas fases, ele só não fez dois. Os outros, todos dele. Pois é, boa noite, William. Boa noite, companheiros. É claro que assim, não é o ideal pra nenhum time depender de uma individualidade ou de duas individualidades. É claro que qualquer time quer estar coletivamente bem, quer produzir o máximo possível, quer sofrer o mínimo possível. Mas nenhum time nessa altura da temporada no futebol brasileiro tem esse patamar. E assim, muita gente vai falar do Flamengo por causa de um jogo contra o Fluminense, também acho cedo. Então, eu entendo o seguinte, é um clichê, mas num jogo como esse, com uma importância como essa que havia nesse confronto, de fato, o que você precisava era avançar, era passar, porque estar na fase de grupos da Libertadores te dá, inclusive, um tempo. A própria fase de grupos da Libertadores te permite uma recuperação, no caso de um tropeço ou outro. O mata-mata não. O mata-mata prévio é terrível, tanto pra um como pra outro. Agora, também é claro que, por conta do tamanho das torcidas, de tudo que aconteceu com o Botafogo na temporada passada, o peso era muito maior pro Botafogo. Então, é claro, a gente sabe que a pressão, naturalmente, é muito menor no Bragantino do que em qualquer grande clube do futebol brasileiro. É menor. O Bragantino é exemplo pra um monte de coisa, mas nesse sentido também é mais fácil trabalhar no Bragantino. E o Botafogo vinha com um peso enorme. Então, assim, conseguir se classificar, e mais, se classificar com esse roteiro de hoje, tem um peso enorme. Porque o termo exorcizar que o Marra usou, e usou bem ao final da transmissão, esse colocar uma pedra no que aconteceu no ano passado, neste aspecto. Não tô falando que o time tá voando, nem nada disso. Mas, imaginar que o Gatito faria a defesa que ele fez no finalzinho do jogo, em 2023, acho que era praticamente impossível. No ano passado, aquela bola entraria. Então, eu acho... Então, o Aurora, recentemente, entrou. Lembra? Exato. Entrou. É verdade. Então, assim, eu acho que o peso desse jogo é muito grande pro Botafogo, e evidentemente é um peso positivo. Seguir trabalhar direito esse tempo, com qual treinador? Eu acho que essa é uma das grandes questões, né? Se você pega um treinador que tá iniciando no futebol como técnico principal de uma equipe de ponta, num torneio muito grande, você olha o elenco do Botafogo, eu tô falando só do elenco, não tô falando do jogo mostrado pelo Botafogo, e você pensa que é possível você disputar um título num torneio que é decidido por mata-mata. Ainda não é um elenco que você pode olhar pra o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, e você olha outros grupos de jogadores, é muito cedo, o Jean falou, eu concordo totalmente, não tem nada estabelecido, mas você olha pro Flamengo, você olha pro Inter, você imagina como o Palmeiras está bem preparado, e outras equipes, vamos falar, não, é difícil ganhar os pontos corridos. A Copa Libertadores é mais acessível, né? E o Botafogo precisa trabalhar muito bem esse tempo, por isso era tão importante ganhar hoje. Vou dar um exemplo. Ah, não tá nas semifinais do Campeonato Carioca. Nenhum Botafogo nem se liga agora. Exatamente. Ninguém liga. Esse jogo exclui completamente, definitivamente, o Campeonato Carioca da conta. Ninguém liga. Apagou. Isso tá apagado. E era essencial pra você... Seria peso se não passasse hoje. Pra você virar, pra você terminar o trauma, o trauma é como se fosse um livro enorme, você tem que virar, você tem que ler o livro inteiro. O Botafogo leu algumas páginas. Então, assim, concordo que hoje o importante era ganhar. O investimento não foi feito pra jogar a Sul-Americana. Traz o Líder Henrique pra você jogar a Libertadores. O que fez? Porque o Botafogo, durante 100 minutos, contando os acréscimos, primeiro e segundo tempo, o Botafogo acertou um único chute. Foi o único na direção do gol, foi o gol. Foi o gol. Então, assim, a Libertadores agora será exigente. Na fase de grupos, é diferente, né? Você não vai jogar assim, depois vem mata-mata e aí é outra conversa. O que você faz fora, o que faz em casa. Digo, hoje a gente tá olhando no pós-jogo, e o Botafoguense vai olhar também, só pro resultado. Que gera uma participação na Libertadores que era absolutamente necessária em função de tudo que aconteceu no ano passado. Agora, evoluir, avançar, jogar a Libertadores, tem um outro contexto que vai se apresentar pro Botafogo e ele vai ter que lidar com isso. Mas essa é a parte boa, é, passou. Mas não foi um... Bom, as circunstâncias... Eu vou dizer que a expulsão ajuda um clube. Mas a expulsão fez o Botafogo cuidar mais e melhor daquilo que ele tava se propondo a fazer desde o início. Que era não sofrer. Era só marcar. Já faz uma substituição imediata, já se resguarda. E o gatito... Sim. E é curioso até, que talvez o Botafogo... Talvez não. Certamente o Botafogo levou mais perigo depois da expulsão... Com certeza. ...do que antes. Porque no primeiro tempo a única chance que a gente viu o Botafogo criar foi a chance do Tiquinho, um chute do meio da rua. No segundo tempo, não. E aí eu acho até que a mexida foi boa. Acho que o Eduardo era o cara pra sair ali mesmo. Pra que você não perdesse a velocidade pelos lados. Tanto que as duas primeiras chances que o Botafogo cria depois da expulsão são com o Savarino pelo lado esquerdo. O Júnior Santos a gente não precisa falar. O Tiquinho, evidentemente, pela capacidade nas bolas aéreas, tanto ofensivas como defensivas, você não tira. Então eu acho que ele fez a escolha certa também pra recompor a defesa. O Botafogo fez um jogo... Claro que sofreu. Claro que o Bragantino poderia ter feito um ou dois gols na pressão, mas também não foi competente pra isso. Então assim, eu acho que aí a discussão sobre o treinador é uma discussão que você não vai poder ter baseado apenas no que aconteceu nesses dois jogos. Na escolha de hoje, de ter um meio campo mais físico, mais marcador e menos técnico, portanto com menos capacidade de criação. Então, acho que assim, a gente inclusive aqui nessa mesa, está muito menos habilitado e capacitado pra fazer uma avaliação sobre a possibilidade de permanência ou não do treinador do que os dirigentes do Botafogo que estão ali trabalhando diariamente com ele, sabendo do que ele é capaz ou não é capaz. Mas é uma decisão muito difícil, né? É uma decisão difícil, mas o que eu quero dizer é assim... Mas ser tomada sem que haja uma verdade muito clara do que aconteceu. É evidente, mas a gente está falando de um técnico... O que eu quero dizer é assim... Quando a gente fala, sei lá, do Mano Menezes, do Dorival Júnior, do Tite, a gente sabe o que são esses treinadores, quais são as suas valências, quais são as suas deficiências e a gente acha que tem mais embasamento pra dizer esse cara é o cara ideal ou esse cara não é o cara ideal e às vezes o ideal não dá certo e vice-versa. Mas enfim, eu acho que neste caso específico, uma certeza havia. Não fazia sentido a troca ou a contratação de um treinador antes desse confronto, seja porque o atual técnico do Botafogo conhece esse elenco do Bragantino melhor do que qualquer outro que pudesse ser contratado, seja porque... Até porque trabalhou lá, né? Exato. Por isso que eu estou falando. Então assim, esse é um ponto. E o segundo ponto é, se você traz um técnico renomado, por melhor que seja, pra esses dois jogos, o cara ia ter uma capacidade de preparação do time quase que nula pra esses dois jogos, e aí ele é eliminado, vamos supor. Aí ele já começa a temporada com essa carga. Por mais que a gente, nessa mesa aqui, fosse dizer, não, ele não tem responsabilidade, veja bem, acabou de chegar, não deu tempo de fazer nada, essa conta iria para um novo técnico. Então assim, agora chegou o momento de pensar nisso, se é o caso ou não de fazer uma contratação. Só que tem um drama aí pra resolver. Calçadinho, vou colocar você na mão. Já, já. É só pra liberar o mar, porque depois vai a coletiva na sequência e a gente vai ficar aqui à mesa. É isso aí. Botafogo, classificado, finalmente a maldição acabou e agora é esperar. O sorteio da fase de grupo da semana que vem pra ver qual o grupo Botafogo vai cair e provavelmente vai pegar um grupo de brasileiros. Deixe seu joinha e seu like pra ajudar o canal a crescer. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.